Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Nós estamos num lugar muito bonito, um dia nem tanto assim, porque na verdade inverno gaúcho é isso aqui ó, dia todo assim ó, daqui a pouco chove, choveu essa noite ó, tá tudo molhado aqui, aí o sapato vira barro, mas a gente passou num lugar totalmente diferente, onde a gente nunca teve na volta aí né, e achamos um cemitério que tem, pelo jeito ainda tem gente sendo enterrada aí, porque aqui tem ó, tem túmulos novos, lá em cima também eu acho que até bem recente ó, e com sobrenomes bem diferentes de novo né, olha só essa parte aqui que linda né, linda é uma ponto de vista né, vamos dizer assim, tá antigo, tá tudo cheio de musgo e tudo né, mas é uma, pra mim é uma visão, digamos até, de certa forma né, sobrenome grade, e o da grade, nunca tinha, nunca tinha sobrenome alemão, porque tá escrito aí, Rieruch Samft, que descansa em paz. Aí outro dia até teve gente perguntando, pra que que servia as grades, eu até comentei com o Laerte, com um amigo dele que tava junto lá, o seu, seu Ervin, seu Ervino, é, pra que que servia aí, uns comentaram até que servia tipo pra, pros bichos não cavar né, é, mas não é, não é por isso, eu já falei com um monte de gente, e não é por isso, porque o bicho normalmente ele até cava por aqui né, é, e ele não é, porque isso aqui não é, não é fundo no chão, isso aqui é só por cima da terra, ali já tá a parte de baixo, então isso aqui, o que que é, o que que acontece, a gente tem que, a gente tem que entender, tem que, tem que pensar na história, a gente tem que pensar no passado, vamos dizer, muito tempo atrás, fazer, fazer muitas vezes o, o tijolo, ou ter o tijolo, ou até cimento, porque um barro não ia manter isso em pé né, então teria que ter uma coisa de cimento, pra fazer, muitas vezes não tinha, e o ferro era uma coisa assim, que até tinha, é uma coisa mais, digamos, antiga já, do que até o próprio cimento em si né, então o ferro sempre tinha ferreiro, antigamente ferreiro sempre tinha né, pedreiro obviamente também tinha, mas era montado com barro, e o barro como não segurava talvez tão bem, então muito antigamente era tudo com grade, ou só cruzes enfiadas no chão né, então a grade era um tipo assim ó, demarcar ó, aqui ele tá enterrado, então eu, o que eu escutei de maior parte dos antigos que comentaram, é sobre isso aí, porque muito antigamente não tem, aí depois foi surgindo então, o arenito né, esse aqui é o arenito né, são pedras de areia esculpidas, ó, elas são pedras de areia esculpidas, ó, Glandino, não dá pra ver direito qual é que é o nome ali, Glandino, Glandino, ou alguma coisa assim, Ah né, os mais antigos aqui é 1909, acho que é isso aqui, peraí, eu já passei por aí, 1913, ó, Teolina grade, De sete a treze, seis aninhos Muitas crianças também né, Aqui é muitas crianças, Aqui cheio de crianças, Lá em cima aqui ó, cheio de crianças ó, São em duas partes, digamos assim, Parece que, Parece que houve, tipo uma epidemia né, E aí foi levando as crianças, 1889, 1921, Esse aqui tinha 32 anos, Ela, Madalena, Berta, Charlotte, Zumach, 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 Vamos ver, E ela já era casada, Porque ela nasceu, Reisner, Wilhelm Franz Friedrich Zumach, Também, Mesmo sobrenome, 1880, 1921, Olha, Só 41 anos, Parece um, Peraí, Vamos ver, Que dia foi isso, 10 de setembro, Setembro, Outubro, Tu vê, Da mesma família, Faleceu, 40 dias depois, Setembro e Outubro, 1921, É sempre umas coincidências né, Aqui não dá para ver direito, Qual é que é o sobrenome, Parece Pelé né, Pelé e Pelé, Aaron, Mas não tem nada a ver com o nosso rei do futebol aí não, Porque, Já era mais, Mais antes dele né, 1915, Carlos Wissmann, Carlos Wissmann, Outro sobrenome que eu nunca tinha visto, Eu já vi Wittmann, Weissmann, Wilsmann, Mas Wissmann não tinha visto, Com dois S's, Acontecia muito antigamente, A gente estava comentando, Já comentastei em um outro vídeo, Acontecia muito antigamente, Vamos dizer assim, O pessoal ia embora da Alemanha, Da Itália, Lá, Ó, Estamos passando fome aqui, Vamos embora de uma vez, Não está, Vamos para, Vamos para uma missão nova, Vamos, Vamos encarar a essa, A vida agora de outra forma, E vinha embora para o Brasil, Quando chegava aqui no Brasil, Tinha uma pequena regrinha lá, Que era um, Uma família, Tipo assim, Uma, Uma família de cada sobrenome, Digamos assim, Que podia vir, Aí chegava aqui, E já tinha um, Então eles mudavam, Umas letras do sobrenome, E para poder ficar igual, O pessoal fazia isso na hora né, Zumach, Berta e Emílio Carlos Zumach, Então, Tanto como italiano, Quanto alemão, Há alguns sobrenomes, Que tem, Que mudam só poucas letras, É porque aconteceu isso, Porque, Chegou aqui, Vamos dizer assim, Vamos dar um exemplo, Eu tenho Bertolini, E Bortolini, Né, Então provavelmente, O cara já tinha Bortolini, Foi lá, E botaram Bertolini, Né, Ou tinha, Wilsmann, E botaram Wissmann, Né, Botaram, Mandaram uma, Uma letra, Né, Olha aqui, Artmann, Wilhelm Artmann, E já, E eu conheço Altmann, Com L, Então provavelmente, Também pode ter sido, Eu estou dizendo que pode, Porque, Não é sempre, Né, Obviamente que às vezes, Pode ter, Já ter vindo de lá, Com, Né, Josefina Rano, Mas ali faz falta, Não, Mas não falta a letra, Não, Faleceu em 1974, Nem é tão, Antigo assim o túmulo, Mas olha só, E outra coisa, Direto na terra, Né pessoal, Aqui o pessoal já me perguntou, Mas como é que eles eram enterrados, Não pessoal, Era feita uma cova mesmo, Na terra, E era enterrado ali, Depois fechado, Era marcado, Né, E depois vinha a lápide, Então, Onde está com a cabeça, Né, Né, Então é com os pés para cá, Né, Sempre para o lado, Da cabeça, Vem a, A lápide, Né, Direto na terra mesmo, Aí um já disse, Ah, Talvez nem tenha, Eu também acredito que não, De cem anos, Interrado, Não sei se tem alguma coisa, Eu nunca, Observei também, Já, Eu já vi sobre exumações, Né, E mesmo dentro de túmulos, De concreto, Às vezes já não tem mais nada, Né, Então, Mas nunca vi assim na terra, Como é que é, Olha a foto, Essa é bem antiga, Essa foto, A dele também tem, Gustavo, Rausch, Rausch, Aqui é, Rausch, Rausch, E Ranoff, Mas tem uma caixa horada, Ao redor, Que eu vou te dizer uma coisa, Se eles me acharem aqui, Melita, Grade, Sobrenome, Grade, Tem bastante, Claudino Arend, E ela é Rolof Arend, Ela nasceu Rolof, É Arend, Berta Rolof Arend, Aqui vai o sobrenome, De casa no meio, Vocês viram, Que lá na região do Laerte, É diferente, Elas botam, Nascida Arend, Esse jeito aqui, É onde eu sempre aprendi, Desde pequeno, Na comunidade, Onde eu nasci, Então, Era sempre, Tipo esse aqui, Berta Rolof Arend, Botava o nome de solteira, E o nome de casada, Junto, Minha mãe, Por exemplo, Ela tem o nome, De solteira, E de casada, Os dois sobrenomes, Ela carrega, Não, É escrito assim mesmo, Inclusive na identidade, Hartmann, Hartmann também, 1963, Ana, Tioque, Ana, Hals, Tioque, Ali tem um menino também, Olha, Laurindo, E Arlindo, Tioque, E Eli, Tioque, Aqui eu acho que tem um filho enterrado junto, Aqui, Aqui já, Eriu, Eriu Hartmann, 66, 77, 11 anos, 10 do 9, De 66 e nasceu, 11 do 10, De 77, Olha só a coincidência nos números, Olha só, Olha só, O aniversário e o mês foi um dia e um mês depois do aniversário e 11 anos, um dia, um mês e 11 anos, tudo 1, fica 1, 1 e 11, um mês, um dia, um mês e 11 anos, coincidência, isso eu olho bastante, sei lá porque, nem sei se é normal, 70 e 71, também, um ano e dois meses, muitas crianças mesmo, 69 e 1970, bem um ano, também é um bebezinho, Tem muito cachorro por aí, Não sei se não tem um canil aí por perto, Mas para baixo ali tem um cachorro, Latina Fusel, Bom, acho que era isso, um sobrenome diferente, Olha, Holman, esse é o conhecido, já, Holman, Gottschalk, Julius, Gottschalk, Julius, Em alemão é Julius, O Jota tem, são de I, Julius, Reisner, Guilherme, Reisner e Avelino Reisner, São provavelmente irmãos, Provavelmente irmãos, é, olha só, Um com 41 anos e o outro com 30 anos, Não, 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 peraí, 65, 80 anos, Com calma, hein, Errou, Dietrich, Dietrich, Um domingo, Bastante difícil de fazer gravações no interior, né, Stray, olha só o sobrenome, Stray, Friedrich, William, Stray, Frederico, Frederico, Guilherme, Stray, Tradução, né, Pode ser William também, Mas William era Guilherme, Friedrich, Frederico, Aníbal E Emilda Semilda Aníbal e Semilda Aníbal Então tá gente, Era isso, Aqui eu acho que tá interrompido, Acesso interrompido, Olha lá em cima, ó, A Pedra do Silêncio, Que eu já mostrei em outros vídeos, Mas mostrei lá do vale, Lá do buraco, Porque aqui a gente tá em cima da serra agora, Mas eu já mostrei do vale lá embaixo, A Pedra do Silêncio ali, Essa aqui tá interrompida, Porque infelizmente o pessoal não sabe ter educação, E foram lá, E foram fazer fogo, E deixaram, Pegar fogo, E aconteceu um incêndio, Então a comunidade toda teve que se reunir, Pra apagar, Não aparecem os responsáveis, Infelizmente, Né, Que deveriam ser responsabilizados sobre isso, E agora tá interrompido, O pessoal não pode ir lá, Por causa de responsabilidade de alguns, Então tá pessoal, Acho que era isso, Não se esqueça de se inscrever, Quem não for inscrito, Não esqueça do like, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,